Eu sinto um pouquinho na pele o que a torcida sente, né? Eu já venho falando, já são 10 anos de clube, a identificação imensa que eu tenho com essa torcida, com o Atlético Mineiro. Então, eu já vinha sentindo isso dentro do ônibus, comecei a chorar, limpei rapidinho as lágrimas para ninguém perceber. E depois do jogo, com a vitória, vem o desabafo, vem a alegria, a felicidade, a sensação de dever cumprido. Mas a gente sabe que temos mais três batalhas para ser classificado para o mata-mata. Rocha, o torcedor do Atlético te considera muito. E hoje, praticamente, ele fala, o time é um com o Rocha, o time é outro sem o Rocha. Como é que você vê isso, depois de muita luta, com essa camisa do Galo? Olha, eu acho que a responsabilidade cresce muito, né? Com essa cobrança, eu vim sentindo isso. A torcida vem pedindo para que eu ajude a equipe. Mas, como eu falo, sozinho eu não vou conseguir fazer nada, eu preciso dos meus companheiros. Fico bastante feliz por essa responsabilidade. Eu sou um jogador que, mesmo nos momentos ruins, eu sempre coloquei a cara a tapa, eu sempre procurei o jogo, nunca me escondi. E pretendo, tenho mais quatro anos de contrato, pretendo cumpri-lo e fazendo dessa maneira. Rocha, o presidente disse que nem por 100 milhões de euros vai te liberar, rapaz. Ah, estou valorizado, fico feliz por isso. Tem que ter aumento, né? Tem que passar na sala dele. Mais aumento? Não, eu estou bastante feliz no Atlético. Eu até venho brincando com o Maluf, se chegar alguma proposta, alguma coisa, eu quero sentar com ele, quero conversar, quero discutir a melhor maneira. Deu permanecer ou deu sair. Mas eu estou bastante feliz no Atlético, é um momento maravilhoso que eu venho vivendo, por tudo que eu já passei, e quero dar bastante alegria à minha torcida ainda. Ó, está aí, né? Marcos Rocha, grande nome do jogo, né? E é muito bom ver o Marcos Rocha, que é um menino aqui da base do Atlético. Superou tudo, superou todos os problemas. Marcos Rocha, parabéns, sou seu fã. Continue, eu acho, eu acho o jogador mais importante do Atlético, porque quando ele sai, é o que mais cai. Qualquer outra posição, você tem um substituto que segura a onda. O Marcos Rocha, não. Porque um cara que ataca e defende, não adianta secar do outro lado, não, que o Marcos Rocha vai chegar na seleção e ainda vai aposentar aqui no lugar. Como você, Marcos Rocha, não fala... Não, me dá licença. Não fala da base do Atlético, não. Ele teve que passar pelo América depois de jogar. Eu não vou acabar com a nossa amizade, não. Porque nossa parceria está firmada. Mas, eu não vou descumprir com a minha palavra. Mas a verdade é essa. Mas a verdade é que ele aprimorou muito e melhorou muito no América, só para permanecer com a amizade. Ah, o menino está mudando. Vibrantinho, vibrantinho.